Opa! Seguinte, hoje o vídeo é gastando 1 milhão de créditos de torneio. Hoje é o último dia da season, nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Juntei 1 milhão de créditos, então vai ser a maior abertura que eu já fiz aqui e vamos ver o que a gente vai ganhar. Bom, o vídeo de hoje não tem mistério nenhum, então antes da gente ir pro vídeo, só um recadinho aí da RL Exchange. E galera, esse vídeo tá sendo patrocinado pela RL Exchange, que é a melhor loja de itens de Rocket League, onde você pode comprar o carro e a roda dos seus sonhos e fazer o melhor preset da sua vida pelo melhor preço. Está disponível para todas as plataformas e com várias opções de pagamentos. E na hora da compra, não se esqueça de usar o meu código XBURGA pra você ganhar 3% de desconto e ainda ajudar muito o meu canal. Bom, então sem enrolar, como vocês estão vendo aqui, 1 milhão de créditos. Tem mais de 1 milhão ali, 1 milhão e 84 mil e 800 créditos. E olha só isso aqui, fiquei em segundo lugar no último torneio de Super Sonic que eu joguei. Eu ganhei 2 torneios SSL essa season, faltava o terceiro e eu perdi na final. Nossa, fiquei com raiva, mas acontece na próxima season, quem sabe. Cara, eu nem sei as recompensas dessa season. Eu acho que eu não fiz nenhum vídeo abrindo nem nada, então não faço ideia, só vou dar uma olhada aqui antes pra ver o que eu quero ganhar. Eu acho que eu já tinha visto, talvez, né, vou pular essas coisas aqui porque a gente nunca quer ver, né. Ô, esse aqui é bonitinho. Cara, eu sinceramente não lembro, eu acho que eu já vi sim, eu acho que eu já vi, só não tinha aberto nenhuma caixa ainda. Ó, esse aqui dependendo é legal. Ah, sim, eu vi sim, vim sim, vim sim. Agora eu lembrei. Isso aqui é horroroso. Ultimamente eu tenho aberto aqui as de 12 mil, né, porque tem mais. Só que 1 milhão de créditos, eu vou comprar um pouco dessa, mas o resto eu vou comprar dessa aqui mesmo. Vamos abrir um pouquinho das de 12 mil primeiro e vamos ver o que a gente ganha. Olha lá, muito raro. Alguém um bustizinho aqui. Eu vou abrir bem rápido, né, porque como é muita coisa, uma rodinha horrorosa, mais uma roda feia demais, vamos ver. Outra roda feia. Esse tipo de roda aqui, se o pneu fosse menos, né, sei lá, grosso, talvez ficasse melhor, mas a roda é feia também. Bugou, não conseguiu ver, mas foi alguma roda também muito rara, vermelha, que eu ganhei. Não é aquelas rodas feias lá, né. Eu ganho muito bust, viu. Não sei se a maioria ganha bust. Olha, ganhou preto agora. Pô, preto é interessante, né. Será que dá pra usar esse tipo de bust? Ó, cara, eu só ganhei um bust. Uma viagem de 20 mil aqui, ó. Aí só vem coisa pintada. Não mostra aqui, às vezes, tá bugado o meu jogo. Ó, ganhei aquele Black Market horroroso, da pior cor possível, Bird Sienna. Mas é isso. Mais uma roda que eu não consigo nem ver. Dish, deixa eu só dar uma olhada aqui. Que roda é essa? Dish, 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 Dish. Essa daqui. É, bem... Essa roda, tipo assim, ela podia ser da hora, né. Ela quase é legal, essa roda. Mas ela é, acho que, muito over. Dish, Maria. Eu quero os banners, eu acho que os banners é a coisa mais legal que tem. Quando eles não conseguem fazer um decal bonito... Esse decal... Mas é verdade, eu quero esse decal, que eu já tô esquecido. Eu tenho mais 700 mil. Eu quero esse decal pintado de todas as cores. Faz um bust, eu vou abrir daqui, porque depois eu faço trade up, né. Eu esqueço que tem como fazer trade up com as coisas. Olha, eu ganhei um normalzinho, beleza. Só pra voltar aqui, eu quero ganhar isso aqui. Que eu não sei se eu já ganhei. E eu quero isso aqui pintado de todas as cores possíveis. E eu acho que só, hein. Vamos abrir aqui. Depois eu faço trade up. Uma roda invisível. Outra roda invisível. Meu Deus do céu. Nossa. Eu tô no modo speedrun. Modo speedrun, que hoje é o último dia da season. Eu pretendo gravar outros vídeos também, né. E aí eu lembrei que eu tinha um milhão de créditos que eu não tava usando aqui. Então, vamos... Hum... Não é, hein. Coloco um pouquinho daqui de novo. Skyblue. Interessante. Skyblue é uma boa cor pra decalque. Vamos lá. Cara, eu lembro antigamente que eu olhava os youtubers e tudo tinha um monte de crédito. Eu ficava... Meu Deus, como que tem? O segredo pra ter um monte de crédito é jogar todos os torneios. Foi quase... Foi o que eu fiz nesse final de temporada. Eu tava jogando todos os torneios. Né. Nenhum dois torneios SSL. Só faltou o terceiro pra pegar a tagzinha rosa, mas não foi dessa vez. Quem sabe no próximo, né. Vamos lá. Cara, e não acaba, né. É muito doido isso. Eu lembro quando eu demorava pra juntar 100 mil créditos. Puxa, eu peguei alguma coisa branca lá, mas foi alguma roda invisível branca. Quando aparece branco aqui já dá mau gelo, né. Tipo, a galera lembra da zomba branca. Ó. Ah, a Dish é aquela... Depois eu vou dar uma olhada nela, como que ela é branca. A galera lembra da zomba branca, da Draco branca. Antigamente era muito caro essas rodas. Apex branca, né. Quando você vê um negócio do Titanium White aqui já dá mau gelo no coração. Que é das antigas. Cinza, ok. Eu queria o preto e o branco, né. Aquele decal preto e branco. Nada demais. Ah, ninguém liga pra rastro, nem pra boost. Decal horroroso. Eu acho que era o decal aqui. Ó, vamos com mais um aqui. E agora a gente vai só no de 12 mil. Toma. Que aí dá pra fazer trade up ali. Mais rodinha. E pra o laranja. O laranja também é um bom decal. O sol, o laranja, dá pra fazer um decal legal. Bom, vamos fazer o trade up agora. E depois que eu terminar o trade up, eu vou fazer um preset só com os itens que eu ganhei nesse torneio. Vamos ver se dá pra fazer um preset legal, né. Bom, vamos lá. Eu vou pegar... Tem muito item pintado, cara. Como eu não quero essa roda aqui, ó. Ela é normal, não tem nada. Eu vou colocar ela. Ver o que a gente ganha. Purple. Ó, tô quase pegando todas as cores, hein. É, isso aqui é roda também. Eu vou sacrificar tudo isso, né. Eu não vou usar nada. Eu só vou deixar o branco. Só porque é branco mesmo, né. E, sei lá, mas... Pra fazer o decalque lá depois. Decalque não, o preset. Então, eu vou usar essa roda branca. Eu vou usar, sei lá, isso aqui, preto, né. Tem 7, 14, 16. O que eu vou fazer ainda? Deixa eu ver. Essa rosa eu não vou usar. Tem duas vermelhas aqui. Eu vou usar uma. Essa aqui é roxa. Essa aqui é escar blue. Verde eu não vou usar também, não. Roxa também, não. Vou usar uma dessa aqui. Vamos ser feliz. Ai, nossa, não é. Bom, tem muita coisa aqui que eu talvez mantenha. Vamos pra cá, né. Esse aqui é horroroso. Nem sei o que é isso. Vai de base. Vem aí. Nossa, agora eu vou usar de roda horrorosa que eu vou ganhar. O branco. Vou deixar o branco. Vou deixar esse aqui. Rosa. Acho que eu vou colocar. Não sei o que. Não é nada. É striker, né. Mas, sei lá. Não vale nada também, né. O verde vai embora. O cinto vai embora. Deixar o amarelo e o azul, que é mais pá. Esse aqui tem vários, toma. Tem um desse, normal. Deixa o cinza, o laranja. Aqui não dá mais nenhum. Agora sim, vamos no black market, que aí tem coisa pra caramba, né. Essas roda aqui horrorosa. Vai tudo de base. Na moral, todas as cores. Aquela explosão de gol das linhas lá, muito doida, né. Eu não sei se já saiu a próxima recompensa de torneio. Estou por fora dessa nova season, né. Das notícias. Por isso que eu nem trouxe aqui no canal também. Mas, espero que tenha a explosão de gol mais legal, mais bonita. E decalque também. Esse decalque aqui, ele poderia ser legal, mas ele é meio feinho. Acho que por causa das estrelas. Se não fosse as estrelas ali, poderia ser melhor. De novo. Laranja, cinza, o azul, o amarelo. Essa daqui preta. E o nosso último item, Vral. A explosão vermelha. Striker, hein. Caramba. Pensou se isso aqui valesse alguma coisa? Seria meu sonho, hein. Fiz um preset aqui usando esses itens que eu ganhei. Aquele decal, né. Olha só, eu não sou muito bom de fazer decal. Eu demoro muito para conseguir fazer um bonitinho. Um decal, não. Um preset, né. Aquela roda branca. Essa daqui que eu coloquei. A explosão de gol das linhas é essa aqui, a vermelha. Muito simples, né. Eu espero que a próxima seja melhor. Próxima explosão de gol, recompensa de torneia. Espero que seja melhor do que essa aqui. Mas, enfim, galera. Esse é o vídeo de hoje. Está aí o carro lindo, maravilhoso que eu fiz com esses itens aqui. Espero que você tenha gostado. Lembrando que eu faço lives na Twitch. Twitch.tv, baixa expurga. Então, me sigam lá também. Lives quase todo dia na parte da tarde, tá. A partir de umas 4 horas da tarde. E é isso. Se inscreva no canal. Deixa o like aí também. E até o próximo vídeo. Beleza, então. Valeu, falou e até mais.